Salve, salve galera, aqui é o Rose, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série diário de Minecraft, bolo de jogar? Bom galera, a gente tá aqui de novo na nossa série The Minescraft, certo mano, a nossa igrejinha abandonada ali E hoje é dia de farm, galera, a gente vai fazer uma farmzinha aí bem humilde, certo, pra conseguir um item que a gente tá precisando muito Eu tô precisando aqui galera, muito mais do que muito, eu tô precisando aqui da nossa farm de ferro, cara, urgente, a gente precisa fazer uma farm de ferro Eu apontei pra lá porque vai ser lá que vai ser, certo, e pra isso eu fiz uma live, quem não sabe, eu faço live todo dia aqui nesse site que tá aparecendo em cima do sol aí, certo Todo dia eu faço live aí mano, sete e meia, só colar lá, é nóis Eu fiz a live galera, tentando achar o lugar onde existe uma mina, pra achar a name tag galera, eu preciso muito da name tag Pra poder fixar o nosso queridão, nosso zumbi land, certo, zumbizão, zumbi michael Pra poder fixar ele na nossa farm de ferro, porque pra achar uma mina é difícil Pra chegar no level mais zupado do cartógrafo, não, do cartógrafo não, do escrivão Pra conseguir as name tag também é complicado, a gente vai ter que fazer muitas trocas e esperar muitos dias Então vamos pro método mais fácil, vamos pescar Sim galera, um dos métodos de ganhar a name tag aqui nesse jogo, além de achar elas por aí, é pescando Partiu fazer a farmzinha de pesca, certo, pra gente poder achar que eu quero fazer essa farm de ferro, eu acho que pra cá Pra cá pra trás eu sei que tem água, eu quero achar um lugar que tem uma quantidade boa de água A gente fazer uma casa na água, aquelas casinhas que faz na beirada do rio, sabe Porque a gente vai fazer uma farm de pesca e depois a gente vai decorar ela com a casa de pescador, óbvio né Essa farm aqui eu tenho que puxar, ali é um lugar bom, mas ali não chove Ali ainda tá no deserto, então a gente tem que tentar trazer ela pra cá Porque eu sei que ela aumenta a eficiência quando tá no bioma de chuva Ó, aqui é um bom lugar, ó, aqui é massa demais, a gente pode fazer ela virada pra lá, é um bom, bom, bom Nossa, aqui é o melhor lugar de todos, já achei o lugar A gente vai fazer aqui, não é no deserto, é bem do ladinho Mas essa farm ela se beneficia da chuva, então por isso que a gente tem que tirar do deserto, porque o deserto não chove Eu vou fazer a farm, vou montar ela e vou mostrar pra vocês Porque ela não precisa tá na água A construção vai ser na água, a farm não precisa tá na água Eu vou mostrar como que funciona a farm pra vocês E aí depois a gente vai reconstruir ela dentro da construção Olha, eu vou reconstruir ela ali e fazer a construção por fora Beleza, tudo que a gente precisa, galera Tá aqui, ó Deixa eu pegar aqui o balde de água Eu vou fazer ela aqui pra vocês, pra vocês verem, tá Depois a gente vai replicar ela lá, vai reconstruir ela lá, mano Fica assim, beleza Vou colocar aqui, ó, nossos baús duplo Só vou mostrar pra vocês e depois a gente vai replicar ela na construção Colocar aqui nosso funil E a nossa cerca aqui em cima, certo A partir de agora A gente coloca a nossa água aqui, com esse buraco pra cá Ela fica presa por causa dessa cerca Isso aí é uma coisa do Minecraft doideira aí, mano Minecraft Minecraft Vanilla tem dessas coisas Bom, galera, agora com a caixa de música A gente vai pôr ela aqui, certo Vai pôr um bloco qualquer em cima O tutorial falava que era com... O tutorial mostrava, o tutorial que eu vi mostrava que era pra fazer com bloco de slime Mas como a gente não tem bloco de slime, vai que tem mesmo Certo? Aqui a gente vai colocar a trapdoor Bem aqui No bloco de cima Certo? E aqui a gente vai colocar a placa de pressão em cima disso aqui Agora, tudo que a gente tem que fazer é uma varinha de pescar Por enquanto a gente não tem encantamento nenhum E a... A varinha não vai render muito, tá ligado? Mas... Com um pouquinho de sorte a gente consegue um ou outro encantamento Alguma coisa que vier aqui Já dessa farm Pra gente poder encantar as próximas varinhas, tá ligado? Bom, vamos chegar aqui bem pertinho Antes de encostar na água Uft É meio chato de encostar isso aqui Tinha que fazer um freio aqui Mas tá bom Joga o negócio aqui Ele vai ficar aí mergulhando Aí você mira bem aqui, ó Tá vendo a cruzinha onde tá? Mira bem aqui Que é mais ou menos onde você tem que apertar Aperta e segura E pronto Esquece Deixa aqui por horas Você pode colocar um peso em cima do seu mouse Pode fazer qualquer coisa É só deixar aí que quando... Ó, toda hora que abaixar Toda hora que baixar ali a... A trapdoor A gente pega um peixe Entregado? Na verdade quando abaixa a placa de pressão Eu não sei qual é o circuito disso aqui, cara A placa de pressão abaixa Ativa a caixa de música Que ativa a trapdoor E aí é um peixe pra nós Profit Certo? Demora pra vir? Demora Por quê? Vários motivos Um, não tá chovendo Dois, a vara de pescar é bem zoada Certo? Ó, beleza? Deixa eu tirar isso aqui daqui Ó lá Pegamos dois peixinhos E uma vitória reja Não é uma grande coisa Mas vem coisa boa pra caramba Simplesmente a farm é desse jeito, galera Desse jeito aí Eu vou replicar ela lá agora Só que aí A gente vai fazer ela Numa construção bem bonita Ballers, mano Ballers Tá comigo ou não tá? Bom, galera Nenhuma dessas andanças minhas Nas lives Olha o que eu achei Do lado aqui do nosso bioma, ó A gente tá bem ali, ó Ali é o deserto da gente, ó Tem esse pântano aqui Bem grande, bem bonito Certo? Apesar de pântano ser feio Esse aqui tá bem legal E aqui tem dark wood, galera Olha o tanto de dark wood, véi Olha isso aí, ó Tem essa árvore aí doida do... De cogumelo E olha o tanto de dark wood Tô pegando aqui, cara Um montão, véi Beleza, galera A coisa que a gente vai fazer aqui Subir Dois de altura daqui Dois de altura acima da água Pra gente fazer um efeito aqui da hora Certo? De... Apesar que essa água agora Ela é... Ela é transparente, né, cara? Não sei se esse efeito vai ficar legal, não Mas... Vamos tentar fazer A gente vai subir dois aqui Acho que aqui tá bom E fazer uma plataforma de... Talvez... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Beleza, eu resolvi fazer de 15 por 15, galera Fazer uma plataforma realmente grande O que a gente vai fazer, galera? A gente vai passar a fence aqui pro baixo Pra dar um efeito de sustentação A plataforma, tá ligado? Vai ficar... Caraca, maluco Nossa... É cego, mano É cego, macho Efeito de sustentação Da plataforma Eu sei Todo mundo sabe Que não precisa Mas é chato deixar Os negócios flutuando É chato e feio, cara Deixar as coisas flutuando Eu não curto, não, mano Você curte aí Aí você tá errado, mano Mas eu não curto Você pode até curtir Mas você tá errado Você tá errado Saiba disso Certo? Deixar as coisas flutuando, mano Que isso, mano Tá maluco? Aí, galera Tô quase finalizando aqui Pelo menos a parte de cima A parte de baixo Tô querendo dar um... O famoso câmbio-có Vocês sabem o que é o câmbio-có, galera? Eu tô querendo... Tô querendo dar essa gíria de velho house Nossa, ninguém sabe o que é isso, velho Nossa, acabou já Deixa eu cortar aqui Pra eu ter que evitar ficar... Dar uma puta volta Eu vou, galera Pegar... Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou ali pegar a dirt Que eu acho que tem E a gente vai passar Essa parte de baixo aí Até a nível da água A gente vai meter um dirt, velho Que aí a gente não precisa descer Com a grade até lá embaixo, sabe? Vocês conhecem... Vocês devem conhecer isso Como gambiarra, velho Bom, o que eu tava querendo dizer com isso? Aqui, ó Tem algumas partes aqui Que são muito baixas Que nem essa daqui, ó Não tem necessidade De ser tão baixa assim, tá ligado? Ninguém vai olhar pra cá Apesar da água estar transparente, né? Aí aqui a gente pode dar uma... Uma economizada, tá ligado? A famosa economize Ai, caraca, maluco Pronto Desce Pronto, ó Tá vendo? Ninguém vai ficar sabendo, né? Só quem viu o vídeo, né? E aí a gente dá aquela... Economizada, mano Respira, respira, respira Beleza, galera Já fiz a plataforma Certo? Depois a gente vai fazer detalhes Não esquenta a cabeça, não Tá bem cru ainda Aqui Vai ser uma espécie de... Do lugar onde você vai poder vir comprar peixe Tá ligado? Aqui, galera Nada mais é Do que uma... Uma... Uma venda, tá ligado? Apenas isso A gente vai deixar aqui dois botõezinhos Depois eu posso fazer de madeira Pra ficar mais evidente, né? E aqui é simplesmente isso, sabe? Uma... Uma venda De produtos, velho Que é o nosso... Como se a gente... Assim, a gente vai ter a farm de pescaria A gente vai pescar, né? O buraco ali que eu vou enfeitar depois e tal Aqui Um lugar pra comer e tal Enfim Esse aqui vai ser tipo assim O pescador pesca, né? Rio adentro Ele vai rio adentro e pesca Certo? Inclusive a gente pode até abrir ali Fazer uma emenda ali Como se ele fosse embora, né? Pescar Traz pra cá Ele vende peixe Certo? Na verdade ele não é um pescador Na verdade esse cara Ele é um pescador e vendedor Aqui, tá ligado, mano? É mais ou menos essa ideia, mano Não sei se aí é onde vocês moram Tem pesca e paga Aqui tem Tá ligado? É mais ou menos isso aí, mano Não sei se fez algum sentido isso aí, cara Mas... É isso aí, mano Nossa, eu falei isso aí umas 30 vezes, velho Cadê seus estudos? Cara, para de falar isso aí, velho É isso aí Pronto, pronto Agora parei Agora parei mesmo Parou mesmo Parei É, estão tomando Então é isso aí Vamos lá Vamos fechar isso aqui, galera Parar de zoeira Bom, galera Tá tomando forma a casa Né? Nossa casa de pescador Aê, galerinha Já fiz tudo Eita, pegou Já fiz tudo aqui Agora é só subir O telhado, velho Tá todas as paredes prontas Tem uns buracos aí Que eu vou pôr vidro Mas não é garantido Que eu vou pôr vidro aí Tá ligado? Então eu vou Vou ver ainda Se as janelas vão ser sempre Só essas daí Cara, tem um chujulo preto aqui Eu vou fazer de chujulo preto mesmo Galera, eu estava reparando aqui Como que esse pântano é bacana, né, galera? Olha esse pântano novo do Minecraft Tá muito da hora, velho Nossa, eu tô tendo várias ideias Galera, finalizei aqui o nosso telhado Certo? Falta pouca coisa pra decorar Certo? Falta mais aqui assim Colocar os vidros Uma ou outra coisinha Certo? Balcãozinho aqui Uns quadros Eu quero fazer quadros Começa a fazer quadros Aqui, ó, já tá a salinha Quartinho, na verdade Decorada do village, né Do nosso querido village Aqui a porta devidamente trancada Pra ele não vazar, né Eu não quero que ele vaze Se ele tentar vazar aqui Tem uma cerquinha pra segurá-lo Aí, galera Finalmente finalizada a construção Certo? Coloquei ali umas florzinhas Na casinha Eita nasgueira, galera Olha ali Olha ali Isso, cara Tá pronto pro combate, mano Deixa eu ver se lava Vou dar uma surra nesses caras, velho Esses caras tá loucos pra me invadir, velho Dando os últimos retoques aqui na nossa construção, galera Vou lá sentar o reino nesses caras aí, mano Deixa eles Eles estão achando que tá brincando com quem, mano Esses caras tão de sacanagem comigo Eles tão loucos pra me dar porrada, velho Eu já vi já isso aí Eles tão doidinhos, mano Pra vir aqui Aqui, galera Vou colocar mais pra baixo, tá E aí a gente vai colocar Esses traps doors Aqui, mano Embaixo É, embaixo também, vai Vou colocar embaixo também Que aí fecha a caixa, né, mano Aí Ó Ficou show, hein, galera Olha aqui, não Ficou legalzinho É Podia ficar melhor? Podia Mas ficou legal Ficou legal Nossa casa de pesqueira, ó Agora tá bonito, agora Tava feio demais com aquele negócio lá Aqueles Ali ficou legal Aquelas Aquelas Aquela Aquela Placa Ficou legalzinho ali Acho que depois eu vou tirar essa grama E vou colocar tudo água Nessa parte, tá ligado Vou tirar essa grama aqui, ó Essa grama verde Vou tirar ela E vou colocar tudo água Agora Tudo que a gente tem que fazer aqui, galera É farmar, né Então Bora farmar Beleza, galera De volta Fiquei aqui alguns minutos, certo? O suficiente O suficiente pra gente pegar Uma cela nova E uma etiqueta Essa etiqueta aqui É a etiqueta que a gente precisava Nossa Arco com remendo Caraca Deu sorte, hein, ó Achei uma etiqueta E um arco com remendo Bom melhorar a varinha Pra poder ficar aqui Pra poder formar bastante coisa, tá ligado? Vocês viram que foram poucas coisas, tá vendo? Mas já é o suficiente Pra gente fazer a nossa farm de ferro Então a gente vai projetar a nossa farm Tá? E aí a gente vai fazer ela lá Onde eu prometi pra fazer E aí, beleza Depois da farm de ferro Aí A gente vai ter recursos A rodo E aí partiu construir Bom, galera Mas é isso Mas essa farm de ferro Vai ficar pro próximo vídeo, certo? A gente vai desenvolver ela Nas lives Que acontecem todo dia Às sete e meia Lá na Twitch, certo? E a gente vai desenvolver ela lá E começar a construir ela na live, certo? Quem não quiser assistir as lives É só aguardar que o vídeo Na íntegra vai vir aqui pro canal E depois a gente conseguir fazer Essa farm de ferro Pronto A gente vai ter recursos Infinity Certo? Que a gente vai ter ferro Pra trocar por esmeralda Vai ter esmeralda Pra trocar por qualquer outra coisa E vai ter ferro infinito Pra fazer ferramentas e armaduras Beleza? E é lógico A gente não vai ficar só nessa farm A gente vai fazer todas Eu pretendo fazer todas as farms Que são úteis, né? Começar pela ordem de... De utilidade, né? Pela ordem de importância Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixa o gostei Se inscreve no canal, galera Mostra o canal pra todo mundo Compartilha o canal Mostra o canal pra todo mundo Que gosta de Minecraft Certo? Vejo vocês no próximo vídeo, galera Um grande abraço E... Valeu!